O BG Manhã também adora contar histórias de solidariedade, como a do projeto Capitães de Areia. Policiais do 11º Batalhão da PM de Timor arrecadam cestas básicas para distribuir às comunidades carentes. Vejam só esse trabalho. O 11º Batalhão de Polícia tem um projeto hipermente interessante, Capitães de Areia. Eu estou aqui com a Major Ibiapena, ela que pertence ao 11º Batalhão de Polícia, mas o que é realmente este projeto? Qual é o objetivo dele? O objetivo é a questão da socioeducação, da humanização de um adolescente que já cometeu ato infracional e que novamente vai ser inserido na sociedade. Ele é formado por policiais militares voluntários, eles não recebem nada para isso, Tony, e por outras instituições. É uma junção de instituições, é Vara da Infância e Juventude, é a FUNAC e outros apoiadores, o AB, Ministério Público, Prefeitura, todos em conjuntos para um bem maior da sociedade. Então esse projeto é voltado exatamente para essas pessoas? Sim, os adolescentes, eles são apreendidos, levados para a semi-liberdade, alguns, e eles novamente vão ter um segundo contato com a polícia militar. Dessa vez os policiais, eles vão estar em oficinas, fazendo um trabalho humanizado, com oficinas, por exemplo, de palestras, de profissionalizantes, fazendo canecas, culinária, e vai nesse entrecaminho falando um pouco da vida. Por exemplo, o xadrez, que também é uma oficina, compara a vida com o jogo de xadrez. Você pode tomar decisões corretas ou erradas, mas que você sempre tem que ter decisões que não lhe levem para maus caminhos. A gente percebe que a polícia não é só repreender, não é só prisões. Não, esse lado é o lado de prevenção. Inclusive, sábado, nós fizemos uma ação educacional em um bairro, em que falava também sobre a prevenção ao abuso da exploração sexual da criança e do adolescente. É o lado preventivo da polícia militar. Então, está aí três capitães de areia. Um grande projeto do 11º Batalhão de Polícia e outras instituições da cidade de Timó, no estado do Maranhão. Está aí, Black, que lindo esse projeto. São verdadeiras heroínas, não é verdade? Parabéns a essas policiais mulheres que fazem a diferença aí em Timó.